O Brasil tem um índice de 100 a 110 mortes encefálicas por milhão de habitantes. Quase o total desse número poderia ser aproveitado para doação de órgãos, mas nem 50% é aproveitado. Representantes de instituições públicas e privadas de saúde se reuniram em Porto Alegre para buscar alternativas e otimizar a doação de órgãos. O Programa Nacional de Transplantes é o maior programa público do mundo no gênero. Mesmo assim, a lista de espera para receber um órgão no Brasil não para de crescer. O índice de mortes encefálicas no país é maior que a média mundial, mas menos de metade dessas potenciais doações se concretizam. Os principais entraves são a baixa notificação das mortes encefálicas, as falhas na manutenção dos órgãos e a recusa de familiares para a doação. O Programa Donors, uma parceria do Hospital Moinhos de Vento com o Ministério da Saúde, busca construir estratégias para otimizar a doação de órgãos. O projeto é voltado para duas intervenções para aumentar a taxa de doação de órgãos. A primeira é a abordagem familiar, ou seja, qualificar as equipes com técnicas para abordagem familiar e conseguir efetivar a doação de órgãos. E, num segundo momento, também capacitar os profissionais de saúde para a manutenção da viabilidade do potencial doador. No treinamento que iniciou hoje para profissionais de saúde do projeto, uma das palestrantes é Carmen Segovia. A enfermeira espanhola é uma das criadoras da Organização Nacional de Transplantes no seu país. A entidade foi a primeira no mundo a criar um tipo de treinamento para os profissionais de saúde na abordagem às famílias de potenciais doadores. A enfermeira ficou famosa pelo seu método e colaborou com o cineasta Pedro Almodóvar em três de seus filmes que tratam do tema. Mas o maior sucesso de Carmen é na eficiência de sua técnica. Ela diz que o segredo é a humanização da relação dos profissionais com os familiares de todos os pacientes. Sua experiência mostra que as famílias que foram bem acolhidas nos hospitais e foram abordadas com carinho são mais favoráveis à doação.